Existe negação da família, doutora, no diagnóstico? Não, não tem nada a ver. Meu filho não é autista. A senhora tá louca. Existe? Sim. E aí buscam muitas outras opiniões, buscam outros nomes, né? Buscam, às vezes, recebem um diagnóstico sindrômico, que não é autismo, mas é transtorno pragmático, da fala, mais da coordenação, mais da comunicação social, né? Atraso, assim, assim, e aí se sentem melhores durante um tempo. Então existe, existe a negação. Eu acho que a negação faz parte do luto, muitas vezes. Porque a notícia, ela é impactante, né? Porque é algo que vai acompanhar a pessoa pro resto da vida. Pro resto da vida, né? E é isso que fica na nossa cabeça naquele primeiro momento, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com um filho doente, né? Em geral, pros adultos, é muito interessante, pros adultos e pros idosos, porque a explicação, nossa, que alívio. Eles dizem que eles ficam aliviados.